Responder a letra quem sabe Gilmario Vemba Agora Gilmario descobriu o filão Brasil Exatamente, exatamente E graças a Deus O Taças Pandi Já tivemos no Canadá com a Celine Dion Estivemos com o Bruno Mars Nos Estados Unidos Estava a cumprir o planeta todo Exatamente, nós queremos Até músicas, daqui a pouco vou receber músicas em chinês E vamos responder Não há limites Não há limites, não podemos nos poupar Não podemos nos xingir apenas a Portugal Continental Temos que ir a todo o mundo E verificar afinal Quem são as pessoas que estão a cantar Dentro daquilo que é exagero E hoje mais uma vez voltamos ao Brasil Voltamos ao sertanejo Porque o sertanejo traz É dado muito exagero É um exagero Coisas às vezes que são desnecessárias Coisas que você ouve e fala Na vida real acho que não era possível fazer isso Não era Principalmente E continuamos a debater aonde? O lado do romantismo exagerado Claro, claro Parece que esses músicos são as únicas pessoas que amam na face da terra Mas ninguém ama Mas ninguém descobriu o ponto do amor certo Alguém hoje vai roubar a lua, por exemplo? Epá, não vai roubar a lua, mas vai querer ir Por favor, vamos Esta vai ser a música Com voz de sono Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Mas espera aí Ele acorda Espera aí Domingo de manhã Ok Marcos e Bellucci Dois jovens brasileiros Sim Não é? Que aliás, esse é só o intro Isso nem dá problema, Pedro Epá, mas Exatamente Mas só isso é chato Eu liga Não é? Que é uma coisa que eu odeio Bem Você não liga nas pessoas Há horários para ligar Eu não Ninguém ama uma voz de fono Impossível Não, e aí A pessoa liga Estavas a dormir? Não, não Não, não E depois já Estavas a dormir Desculpa, então Volta a dormir Como se fosse algo fácil Exato, exato Como se fosse só desligar E voltar para o sono No sonho onde estava Então, estes jovens Marco e Bellucci Não é? Eles fazem essa música E dizem que Epá, preferem De alguma forma Dentro da música Não é? Ouvir a voz dessa pessoa Com sono Do que, por exemplo Estar Nesta posição Qualquer coisa Que Não fosse com você Me causaria Tédio Então Que coisas são essas? Né? Quando você ouve Ele diz Epá, qualquer coisa Que não fosse com você Me causaria tédio Qualquer coisa Tudo Qualquer coisa Qualquer coisa Santos Popular Se ela não está Esquece Tédio Nem sequer devia ser feriado Sim Mas eu fui ver Quais são essas coisas Não é? Que ele poderá fazer Na sua vida Que se não estivesse com ela Seria um tédio Faz favor Epá Poderia estar agora No espaço Em um módulo lunar Oh, que chato Estás a ver Longe O quê? Bastante Ele diz que Podia ser um astronaut Podia estar Em um módulo lunar Não é? Coisas usadas Que foi Desde que lançaram O primeiro ombro Na Lua Que era um módulo lunar Mas ela acha Não estás chato isso É chato Se ela não está O que é que é? Não estás aqui Qual é o interesse? Para que nós humanidades Tentas explorar mais no universo Se ela não vem? Estou a ver a terra dos patos Não faz sentido Fraquinha Fraquinha Continua Ele continua E se eu estivesse agora Velejando num barquinho No Caribe Deus me livre Deus me livre Deus me livre Deus me livre Você já tem enjoado? Eu no iate No Caribe Nunca Nunca Num barco a velejar Que aborrecimento Isso para mim É uma grande falta de respeito Porque há pequenas pessoas Que trabalham uma vida toda Para poder ganhar um dinheirinho E ir passear Pelo menos Um final da semana Mas aqui eles dizem Não, não Aonde o Vasco está? Não deveria estar Se não estivesse com ele O Vasco foi de férias? Não Eu poderia estar A velejar Num barco Num Caribe Minhas pessoas Visualizem o Caribe Se não tem ideia do Caribe Faça o Google Põe as imagens do Caribe Aquela aguinha azul Água azul Tudo lindo Tudo espetacular O paraíso E não é porque estás a pé Estás num barco É Aquilo é tão caro Não é? O barco de velejar É caro É caro Precisa-se experiência Precisa-se ter muito dinheiro Para chegar àquele nível Mas diz Não Isto para mim Deus me livre Ele não diz só que não queria Deus me livre Deus me livre Como se fosse uma doença Como se fosse uma doença E ele continua Continua Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã Este pé é muito chato Olha, mas ele também pode ligar do barco Pois pode Não é? Foi o que eu pensei Pode chateá-la Não é? Foi o que eu pensei Aliás, eu preciso estar aqui Perturbando Te perturbando Domingo de manhã Há aqui uma parte que não está Não é? Não está Não sei Eu acho que eu não mandei o corte do ar Agora que eu não estou Que ele diz Que ele poderia estar Em um hotel De mil estrelas No Dubai Chate isso Não quero Não quero E eu ver Eu pensei nisso Mas eu estando num hotel De mil estrelas Nem sei se existe um hotel De mil estrelas É Porque até há alguns hoteles Que eu dormia Três e quatro Mas a ideia dá-me Tua vontade de rir Mil estrelas Mil estrelas Quantas estrelas tem? Mil? Mil estrelas E eu gosto Ele é muito definitivo Porque ele não diz Não quer Não gostava Preferia Ele diz Deus me livre Ele não pode estar Nesse hotel De mil estrelas Com os fones A falar com ela E a receber uma massagem Não pode Ele diz que troca isso tudo Por estar a perturbá-la Domingo de manhã E nem sequer uma coisa boa Vai perturbar a senhora Domingo de manhã Olha que fetiche Mas não se pergunta à senhora O que é que ela acha Ninguém lhe pergunta a ela A senhora devia dizer Epá, filho Se é para estar num hotel De ministério No Dubai Vamos junto Assim você me perturba Domingo de manhã Diretamente Vês com que buzo e tudo Ou perturbá-la no Caribe Num barco Esse homem trocou o Caribe Trocou a exploração da lua Que é a coisa que vários músicos Estão aqui a tentar oferecer E dar a muito tempo Ele troca Exatamente Um hotel de mil estrelas No Dubai O Dubai é aquele requinto Um hotel de cinco estrelas No Dubai Era suficiente Mas mil Mas ele tem de mil Quer dizer Nem o Burj Khalif Não tem O Burj Khalif não tem mil estrelas É uma pensão É o outro Ele deve estar com certeza Já na casa do Cheque Está na casa do Provo Rei Dos Emiratos Árabes E ele diz não Não, não quero Eu quero estar Eu quero estar a perturbar a rapariga E nem sequer É ouvir ver o telefone É isso Não é estar com ela Ou seja Não é estar com ela Ele podia dizer Eu trocava tudo isto Por estar num apartamento Num T1 Não, não, não A única coisa que ele quer É ligar para ela Quando ela está a dormir E acordá-la Ouvir a tua voz de som Esse é o nível de paixão Que o indivíduo põe Que não é possível Que eu gosto de ouvir A tua voz de sono Aí onde nós Obviamente descobrimos Que a paixão É mesmo doença Porque você não pode gostar De ouvir Alguém com aquela voz É Responder à pergunta fatídica Estavas a dormir E onde é que estás? Epá Estou em casa Desisti de ir ao hotel De Ministério No Dubai Para te acordar Porque lá não tem rede Era menos Hãi o esponera Le trecham saber Jumar e o vim Bărista fila Dă Uma oferta Ai-Services Éle Eres Ére Obrigado.